Olá, Anjos e Valentinas! Como estamos? A gente sabe que a Billie Eilish tem um estilo muito peculiar, muito dela, muito diferente do que a gente tá acostumado. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque pesquisando sobre Billie, eu descobri que ela foi além. Além do conceito que ela propôs, além dos limites entre roupa normal ou fantasia, além da moda como auto-expressão. Esses looks provam que Billie Eilish foi longe demais. E já que você chegou aqui, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupam e sou o arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter. A mesma coisa, me segue lá por favor. Eu gosto muito da Billie Eilish e assim, a gente não pode negar que ela influenciou bastante o mundo da moda. Totalmente original? Não. No caso das roupas super largas, assim, a Billie não inovou nesse quesito. Porque um monte de rapper mulher dos anos 90 já fazia isso. E não tem nada de errado nisso não. Mas ela não tá quebrando nenhuma, uau, groundbreaking. Agora, a Billie ousou nas combinações. Uau, uau, uau. Eu fico impressionado, inclusive, com o talento de Billie Eilish. Isso daí é a prova de que você não precisa ser elétrico pra fazer as coisas. Pode fazer de um jeitinho assim. Aliás, será que eu vou começar a gravar esse vídeo? Não! Eu não vou te torturar dessa maneira fazendo ASMR, porque eu sou péssimo em ASMR. Eu gosto é de berrar. Aí eu pensei assim, tá, falar de Billie Eilish, eu vou colocar ela num quadro que tem aqui nesse canal, que é o Topsy Flops. Cinco roupas muito maneiras e cinco roupas muito flopadas. Mas eu não me contive, porque eram muitos exemplos e foi difícil escolher. Ela foi longe demais, é por isso que esse vídeo tá sendo feito. Então vamos começar. Billie é uma pessoa que gosta de umas coisas monocromáticas, de um monte de corrente no pescoço. Ultimamente ela tem apostado no luxo. Por exemplo, ela tá usando esse conjunto aqui de moletom. Aí cinza, nada demais, né? Nada demais até você olhar pro pé. Porque ela tá usando uma collab do Air Jordan e da Dior, de quase 10 mil dólares. Outra coisa que é muito comum a gente ver a Billie Eilish usando é umas roupas com uma cor assim... Que quase cega a gente. Eu acho que a calça ela pegou do povo que trabalha em trânsito, sabe? À noite. Mas, né? E... Ai, ela tem a marca dela, né? Não podemos esquecer disso. Billie faz questão de compartilhar esses looks. Tá certa. Tem uns looks que eu gosto, tipo esse. Ela pega o cardigan e todo pichadinho. Assim, eu não sou crítico de moda, tá, gente? Eu só tô aqui pelo entretenimento, entendeu? E chegou a Curiosquete. Deixa eu gravar, meu amor. Fica sentada. Esse look, assim... Eu ainda não consegui aceitar a raiz neon. De resto, acho muito chique dos pés à cabeça. Eu usaria. Acho que ficaria bom. Esse, eu não sei se eu gosto ou não. Com essa botina marrom. As correntes, os anel. Os anel e as correntes eu gosto. Mas o conjunto, esses bermudão também não me desse. Esse é o estilo da Billie, né? Eu gostava também quando ela tava usando aquele negócio no pé. Tipo um gesso pra imobilizar o pé. Gostava muito dessa era. Tem que ter a cabeça aberta. Por exemplo, esse aqui, ela tá com um chapéuzinho bem de handmaid's tail. Ela tentou fazer essa tendência pegar. Que já é o segundo que ela usa o casaco. Muito chique. A meia. Nossa, eu não sei quantos aluguéis essa meia paga. Eu tenho, inclusive, preços aqui. Essa meia custa 95 dólares. O tênis. Arthur Low Top Sneakers. 790 dólares. Não pode esquecer das joias. Só um anel custa 2,200. O outro anel, que é um pavê, deve ser de diamantes, 5.700 dólares. Tem a mão aqui, ó, falando assim. Ai, tô indisposto. Matou aqui, né? Ela tenta fazer esse barro do chapéu de The Handmaid's Tail acontecer. Gostei do look pijama e gostei que a estampa vai até o tênis. Chique. Ela tá de luva? Ah, uma camiseta de manga longa por baixo da camiseta. Entendi. Se a Rita ali fosse jovem. Espero que você conheça a Rita ali, viu? Não me deixa passar vergonha achando que eu tô muito velho, não. Esse é um look bem dark. Tem esse chapéu de pescador. Combina com a Billie. Que bom que combina com ela. Gostei que ela colocou óculos. Uma vibe mais discreta. Mais vampirona, né? Mais bruxona. Trevosa. A calça de material reflex... Refle... Tivo? E acho que o zíper também é desse mesmo material chique. Nossa, usaria demais. Essa bermuda é legal. Esse moletão é legal. O tênis é legal. Ah, esse eu amei. Eu amei demais. Inclusive, né? Sailor funk. Eu queria poder elogiar todos os looks. Mas aí é demais, Billie. E agora é que a ladeira começa a descer. Sabe aquela bala de morango? Inclusive, saudades. Mesma coisa. É a Billie e a bala. É a bala Eilish. É da marca dela. O tênis, eu não achei o tênis dessa cor, não. Mas... Deve ser legal pra gravar. Porque o croma aqui tá pronto. Eu gosto do jeitinho da Billie. Inclusive, eu assisti um vídeo da Billie apresentando o guarda-roupa dela. Foi uma experiência. A gente sabe que a Billie gosta muito do verde. E aqui ela tá com o conceito. Ela tá na era raiz verde aqui. Eu ainda não entendi por que o povo usa essa calça. Tipo assim, faz questão de levantar um pouco a calça. Pra juntar com a meia. Tudo é verde e limão aqui. Eu gosto do cabelo conceito. Uma coisa mais chitão. Eu gosto do óculos. Eu não usaria nada que tá aqui. Tá parecendo uniforme. Eu sei que a Gucci tem dessas coisas. Mas assim... Brusa em cima de brusa. E aí tem a calça de tectel. Que é o uniforme da escola. Uma coisa que eu queria muito desse look é o tênis. Inclusive, eu comprei umas miçanga pra reproduzir. Tentar reproduzir isso em casa. Um dia se eu colocar isso em prática, que eu já comprei tem um ano. Eu te dou um retorno. Já vai entrando assim, nos lugares mais tensos. Essa combinação... Tipo assim, eu não vejo a Billie Eilish mais nessa pose. Essa calça, com essa blusa que tem um laço aqui, ó. E é uma blusa meio de seda. Que desce, esvoaça. E esse tênis. E aí, no meio disso tudo, tem uma argola. Abusou, né? Primeiro, não tem nada a ver. Nem com a Billie Eilish. Hoje, eu aprecio a imagem Billie Eilish. Eu gosto do conceito que ela traz. Diversidade é isso, né? Mas não. Isso aqui forçou uma barra que não vai a lugar nenhum. Isso foi longe demais. Claro que eu tenho que trazer a menção honrosa aqui. Que esse look foi, assim... Usado por ninguém menos que Francine Elke. Esse look é uma coisa estranha também. Eu gosto do conceito de oversized. E aí, a Billie não trouxe muito isso aqui. Esse relógio do Faustão. Essa corrente. E é um macacão, né? Não é uma calça. Mas aí, ela joga pra baixo. E fica esse flap, né? Essa meia calça. Parece... Não. Isso não é Billie Eilish pra mim. Esse força a barra. Força a barra porque, assim... Tentaram fazer da Billie Eilish uma coisa que não é a Billie Eilish. Uma brosinha apertada. Uma saia. E um chinelo. Um anel. Muito mega pra Billie Eilish. A Billie Eilish que a gente conhece não é assim, não. Não é de hoje isso. Mas ainda assim, gente. Não tenta forçar. É, sabe? Eu tenho uma amiga. Que ela é bem caminhoneira. E aí, desde pequena, a mãe dela ficava assim... Fulana. Usa uma legging, minha filha. Tipo assim, forçando um estilo que não ia pegar. Hoje em dia, ela já pegou. Miga, se você usa legging hoje, me conta. Eu tô contando essa história porque, assim... Tentaram fazer a mesma coisa que a Billie Eilish. Colocar essa roupa rosa, bem garota. E tipo... Não, Billie. A senhora não é disso. Ela tá até olhando pra baixo de tristeza, coitada, nessa foto. Um minuto de silêncio aqui. Primeiro. Essa cor. Sei lá. Esse cam... A cara... A parte de cima é ok. O óculos, ok também. Gosto. Deve ter tipo um dragão aqui. Aí tem um lenço. Ah... O que mais me incomoda aqui... É essa almofada no pé dela. Essa almofada é o quê? Assim, eu sei que é da Gucci. O tênis, novamente. O tênis, casas, joias do Thanos. Eu gosto. Gosto bastante. Tá parecendo a blogueirinha. Blogueirinha se fosse Dark. Não, Billie. Mais uma vez. Tô até percebendo que, assim... O que eu fui contra é tentar fazer da Billie Eilish uma coisa que ela não é. Billie é do ermudão, do moletom. Por mais que tentaram colocar ela no vestido oversize... Isso é em 2017. Tá, ok. Vamos dar um desconto que ela tava no início da carreira. Olha, eu gostei do anel de escorpião. Outra coisa que eu gosto é quando você deixa o like. E se não se inscreveu, se inscreve. Faz favor. Por favor. Vamos chegar até 100 mil. Até o final desse ano. Eu sei que é uma proposta ousada. A gente já tá em dezembro de 2020. Mas, assim... Vamos glorificar alguma coisa nesse ano, né? Muitos fashionistas falam assim... Ah, você tem que usar proporções que te valorizem, etc. e tal. Billie foi além. Pensa que você tem um balde. Um balde com estampa de sofá véio. Outro balde com proporções estranhas. Outro balde com... Por que esse cabelo, amiga? Aqui tem muita casa russa. O estilo do russo é muito peculiar. E de todas as casas que eu vi, enquanto eu procurava apartamento, até achar esse aqui que é normal. Que não tem papel de parede de flor, com o sofá estampado, a poltrona estampada, e os armários tudo de madeira escura. Tipo assim... É o cenário do filme de terror. Como eu disse, imagina que tem aqui os baldes. Primeiro ela mergulhou assim, de cabeça, no balde estampa de sofá. Depois ela mergulhou de cabeça no balde do proporções estranhas. A Billie ficou o próprio upa-lumpa. As perninhas desse tamanho, e o corpo desse tamanho. Sabe? Uma coisa que eu aprecio, eu acho que amarra toda a ideia do look Billie Eilish, é a atitude, é a carinha de... Eu não tenho óculos aqui, pra reproduzir essa foto. Mas Billie... Eu acho que você foi longe demais com esse look. Agora a gente vai pro top 3, Billie foi longe demais. Se você acha que eu tava pegando leve, amor, putz. Se eu falei do anterior, que a Billie foi em três baldes diferentes, esse... Ela mergulhou num tanque de Chernobyl. Acho que o que salva aqui, que tipo assim, dá pra falar que é normal, é o colete. Eu gosto de coisa estranha. Mas essa calça peluda, Billie, Billie, e isso, não tem muito tempo não, foi em 2019. Aí tem o verde e neon, no tênis, na brusa, e no óculos. E aí ela ainda tem o óculos, uma faixa. Fora, gente, que a gente tá vendo que tem um sol aqui, né, Enzo e Valentina? Você imagina a suadeira que a Billie não arranjou nas pernas dela. Será que ela deu um rolê mesmo com essa calça? Talvez eu usaria essa calça em outra cor. Mas eu teria que experimentar, porque acho que essa calça é demais, até pra neve. E assim, a combinação aqui, Billie, Billie, vamos respeitar as pessoas. Ninguém precisa te ver assim. É um negócio, né? Eu acho que ela desafia as barreiras. Muitas barreiras. Eu não sou de seguir moda, eu acho. A gente não precisa seguir moda, a gente tem que externar aquilo que tá dentro da gente, né? A nossa personalidade com as roupas. Aí eu olho essa foto da Billie, toda de preto, com a joia de dança do vento, e me pergunto, que personalidade que ela tá tentando externar? Eu não entendi a proposta. Tudo bem, é 2017, era no início, mas assim, a gente vê que, desde o início, a proposta dela é ir além, né? E aqui ela foi. Essa calça. Aí tem a pulseira, o relógio, os pendurecalho. E aí, o conceito aqui é uma blusa, de frio, que não é de frio, porque é curta, é um cropped. E isso ela tava no evento da Chanel. Não, não, não! Eu entendo, né? Que o adolescente gosta de ir contra tudo, mas assim, eu acho que você foi longe demais, Billie, nesse. E antes de começar o primeiro, antes de ir assim, pro pior dos piores dos piores, que eu acho que Billie, você podia ter salvado a gente dessa? Toma uma água, respira fundo, deixa o like. Eu não sei se foi ela que escolheu esse look, ou ela pediu pra alguém assim, vai no Brasil, busca umas referências, e Billie buscou, foi direto na referência, Agostinho Carrara e Bicheiro. Billie, vamos por partes. Vamos pela blusa, pela gola do casaco. Temos uma gola rolê, uma gola alta, aí tem uma jaqueta, com uma gola de oncinha, e assim, né? Umas cores tristes. Nesse caso, eu até prefiro o neon. Aí tem essa blusa que tá por baixo, que é uma cor triste, né? Bem triste. Com um marrom por cima, uma oncinha, uma calça brilhante de oncinha, e um casaco de pele. O próprio Bicheiro. Será que era uma convenção de Bicheiros? Eu não sei o que é a ASCAP. Deixa eu procurar o que é a ASCAP. ASCAP Event. É que fala que é uma fundação, de música. Por que o look Bicheiro, Billie? Eu preciso de ajuda pra tentar entender. Se você souber, assim, qual a inspiração... Até cuspi. Se você souber a inspiração por trás desse look, se você viu um conceito além do Bicheiro, também me conta, por favor, porque... Tá difícil. Dessa lista, eu quero saber o que você mais gostou, e o que você... Foi difícil tentar engolir esse conceito de Billie Eilish. Como é a primeira vez que eu tô falando da Billie aqui no canal, ai, tô muito feliz. Se você é fã da Billie, comenta aí, por favor, sei lá, um coração verde limão. Um beijo, Enzo, um beijo, minha Valentina, e te espero no próximo vídeo. E me segue lá no Instagram também, arroba Breno Moreiru, e no Twitter, arroba Breno Moreiru. E aí